Igrejinha Este é o nosso começo, espero que seja bom É o musical alma livre que lhes faz esta canção Este é o nosso começo, espero que seja bom É o musical alma livre que lhes faz esta canção Pois não é só de trabalho que vive o nosso povão Também no fim de semana precisa ter diversão Aos amigos e amigas um forte aperto de mão Escutando o nosso disco estamos em seu coração Igrejinha, ai a gente tem O musical alma livre pra quem não conhece bem Igrejinha, ai a gente tem O musical alma livre pra quem não conhece bem Pois não é só de trabalho que vive o nosso povão Também no fim de semana precisa ter diversão Aos amigos e amigas um forte aperto de mão Escutando o nosso disco estamos em seu coração Igrejinha, ai a gente tem O musical alma livre pra quem não conhece bem Igrejinha, ai a gente tem O musical alma livre pra quem não conhece bem Igrejinha, ai a gente tem O musical alma livre pra quem não conhece bem Igrejinha, ai a gente tem O musical alma livre pra quem não conhece bem